E agora vamos falar de cinema. A cerimônia de entrega do Oscar deste ano foi marcada por muitas surpresas, mas a maior delas aconteceu na principal categoria da premiação. É que pela primeira vez na história, a estatueta de melhor filme não foi para uma produção de língua inglesa. Clady Clock. Na noite, hollywoodiana deu Coreia do Sul. Parasita. Parasita arrecadou as estatuetas de melhor filme, direção, roteiro original e filme internacional. Nunca nos 92 anos de Oscar, uma produção não falada em inglês levou o prêmio principal. Os sul-coreanos não estavam acreditando. O filme de Bong Joon-ho ganhou holofotes por ser uma mistura de vários gêneros. Uma irônica crítica social. Mas além da grande surpresa, o restante ficou dentro do esperado. Renée Zellweger, melhor atriz por Judy. Laura Dern, atriz coadjuvante por História de um Casamento. Brad Pitt e Joaquim Phoenix, que empatavam com quatro indicações, levaram a estatueta pela primeira vez. Phoenix, melhor ator, pelo Coringa. Brad Pitt, melhor coadjuvante pelo charmoso dublê de Era Uma Vez, em Hollywood. Antes da cerimônia, a diretora brasileira Petra Costa e a equipe de Democracia em Vertigem levaram mensagens de protesto ao tapete vermelho. Não foi desta vez, novamente, que o Brasil leva para casa uma estatueta. Democracia em Vertigem concorria na categoria melhor documentário. Mas quem levou o grande prêmio foi uma produção da família Obama. Em seu discurso, a diretora de indústria americana ressaltou a coragem dos colegas indicados. E exaltou os documentários por trazerem histórias de lugares tão diversos quanto o Brasil e a Macedônia. E essa diversidade parece que, enfim, começa a dar o tom na premiação mais importante do cinema. A porta de Hollywood foi aberta para o mundo. E já dá até para contar. Era uma vez uma Hollywood que só falava inglês. Era uma vez 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 Tchau.